Seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, se for novo inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Neste vídeo vamos trazer duas notícias, então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia. Acaba de chegar uma triste notícia, famoso por vários sucessos em novelas da Rede Globo. O famoso ator Felipe Simas é diagnosticado com a nova doença que está circulando no mundo. A mulher do ator diz que não sabe como o marido foi contaminado. Segundo a esposa de Felipe Simas, ele estava em isolamento social e só saia de casa apenas para ir ao mercado e buscar compras. Ouça o que a esposa do ator fala nas redes sociais. Gente, estão me perguntando como o Fê está, como está tudo. O Fê está bem. Ele atestou positivo. Mas ele está bem. A gente está em casa, na verdade. A minha sogra estava aqui em casa. Então assim que o Felipe começou com os sintomas, ela foi para a casa dela com o Joaquim e com a Maria, filhos do casal. Contou Mariana. E você, conhece o trabalho do ator Felipe Simas? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o ator Felipe Simas. Agora vamos para a segunda e última notícia, que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. Filho de famoso perde a vida e família lamenta. O filho de um ex-jogador famoso do Flamengo é morto a tiros no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na Zona Norte, na rua Paranapiacaba. Ainda não há detalhes do que motivou o crime. O filho do ex-jogador do Flamengo, Joubert Araújo Martins, conhecido como Beto. Joubert Martins, filho de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do crime. O pai da vítima lamentou a perda do filho nas redes sociais. Ouça. Hoje sinto a dor que deveria ser proibida ser sentida por um pai e uma mãe. Escreveu o ex-jogador Beto. E você, conhece o ex-jogador Beto e sua família? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do filho do ex-jogador do Flamengo, Joubert Martins, filho. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Se é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Márcio Novaes.